Arreio de ouro! Encerrou-se o meu Brasil! Vem que vem! Eu sou vaqueiro vaidoso Eu sou vaqueiro sonhador E sonho com a morena Que foi meu primeiro amor Eu sou vaqueiro vaidoso Eu sou vaqueiro sonhador E na garupa do cavalo Eu vou levando o meu amor Quem é do Tchê Tchê Tchê, dá um gritão! Fala, fala, fala Tchê 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 Arreio de ouro é o café Vem que vem! Ah! Ah! Eu sou vaqueiro vaidoso Eu sou vaqueiro sonhador E sonho com a morena Que foi meu primeiro amor Eu sou vaqueiro vaidoso Eu sou vaqueiro sonhador E na garupa do cavalo Eu vou levando o meu amor Ah! O meu patrão, seu cavalo Já tá de peito rasgado De tanto correr no mar Tô sempre apaixonado Mas eu levo essa morena É na garupa do cavalo Mas eu levo essa morena É na garupa do cavalo O cavalo só correu Porque o voce soltou Quando abriu a porteira no mar Ele entrou Mas eu levo essa morena Porque é meu primeiro amor Mas eu levo essa morena Porque é meu primeiro amor Eu pedi por casa inteiro Pra casar com a filha dele Ele disse Minha filha só casar com o engenheiro Mas não criei moça nobre Pra pé rapado de vaqueiro Mas não criei moça nobre Pra pé rapado de vaqueiro Ele me mandou embora Já é de escolhido Já sou raqueiro Sou maduro Mas não vou me explodar Porque o senhor não deixou E a sua vida eu vou levar Porque o senhor não deixou E a sua vida eu vou levar Joga a mãozinha lá em cima E bata na palma da mão Vem, tchê, 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 tchê Isso aí, meu Vem, tchê, 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 tchê Eu sou raqueiro raiboso Eu sou raqueiro sonhador E na garupa do cavalo Eu vou levando o meu amor Eu sou raqueiro raiboso Eu sou raqueiro sonhador E sonho com a minha morena Que foi meu primeiro amor O meu patrão, o seu cavalo Já tá de peito rasgado De tanto correr no mar Tô sempre apaixonado Mas eu levo essa morena É na garupa do cavalo Mas eu levo essa morena É na garupa do cavalo Vai no cavalo só correr Porque o moe se soltou E o arco-deu no mar Mas eu levo essa morena Porque é meu primeiro amor Mas eu levo essa morena Porque é meu primeiro amor Eu pedi pro fazebeiro Pra casar com a filha dele Ele disse minha filha Só casa com o engenheiro Mas eu criei moça nobre Pra pé rapado de vaqueiro Mas eu criei moça nobre Pra pé rapado de vaqueiro Puxa essa Henrique Joga a mãozinha lá em cima E bata na palma da mão e vem Tchê, 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 tchê Isso é Raul Gil, meu vaqueiro Tchê, 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 tchê Que gostou,teiro feel full? Raaaaaaeôô de ouro